Um dia a areia branca Pra ver você chegar E ao se sentir em casa Sorrindo vai chorar Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Um soluço e a vontade De ficar mais um instante As luzes e o colorido Que você vê agora Nas ruas por onde anda Na casa onde mora Você olha tudo e nada Lhe faz ficar contente Você só deseja agora Voltar pra sua gente Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Um soluço e a vontade De ficar mais um instante Que você vai ouvir ?! Teve tudo e nada É muito feliz Durante o que você vê agora Mas o nossoternet Você na tarde e o seu olhar tristonho Deixa sangrar no peito uma saudade, um sonho Um dia vou ver você chegando num sorriso Pisando a areia branca que é seu paraíso Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Uma história pra contar de um mundo tão distante Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Um soluço e a vontade de ficar mais um instante Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Uma história pra contar de um mundo tão distante Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Um soluço e a vontade de ficar mais um instante Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Um soluço e a vontade de ficar mais um instante Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Um soluço e a vontade de ficar mais um instante